E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dama e Tococita aqui para mais um vídeo! E hoje estamos aqui no GTA V com esse super helicóptero pra fazer algo muito legal! Nós vamos voar diretamente pra Humani pra tomar uma super pílula de super poderes! Deixa eu só marcar que é Humani, é exatamente aqui! Eu posso ir reto e aí a gente vai chegar lá muito rápido! Eu vou tomar uma pílula dos super poderes da boneca do Round 6 e aí eu vou me transformar na boneca e vou ficar super poderoso! Isso vai ser muito legal, seres humanos! Porque eu vou poder testar todos os super poderes da boneca aqui no GTA V e eu tenho certeza que você aí, ser humano muito legal, vai curtir esse vídeo! Então já clica no botão de gostei, compartilha com um amigo seu e também se inscreve aqui no canal, beleza? Eu saltei aqui na Humani rapidamente de paraquedas! E foi um mega salto muito estratégico! E olha só, a gente já tá chegando! E lá vamos nós, é só descer aqui! E perfeito! Fizemos um pouso muito especial! Se você aí curtiu, já clica no gostei e se inscreve no canal! Oi, pessoal! Ih, a porta tá fechada! Eu achei que ela é... Eles iriam abrir a porta pra mim! Abre a porta! Abre a porta! Ih, eu vou ligar pra eles... Ó, o helicóptero pousou sozinho lá, seres humanos! Ih, doideira, hein? Eu vou ligar pra eles abrirem essa porta pra eu tomar aí a pílula dos superpoderes! Pronto, seres humanos! Eu já tomei a pílula e eles mandaram eu meter o pé daqui! É o que eu tô fazendo! Eu ainda não tenho superpoderes, seres humanos! Por isso que eu vou pegar aqui, ó, o helicópterozinho... Vem cá, helicóptero, vem cá! Como ele pousou sozinho, ele é muito bom! Eu vou levantar voo aqui com o helicóptero... E meter o pé daqui! Quando eu me transformar na boneca, eu salto do helicóptero... E já começo aí o teste dos superpoderes! Eita! Batemos aqui na montanha! Vai, vai, voar! Uou! Perfeito! E a gente tá voando muito rapidamente com o helicópterozinho... Eu tô sentindo os superpoderes fazer efeito, seres humanos! Eu vou pular do helicóptero! Eita! Eu acho que eu tô me transformando! Uou, seres humanos! E eu caí no chão já transformado na boneca do round 6! E agora eu tenho que enfrentar alguns bandidos aqui na frente... Só que eu preciso ativar os meus poderes! Espera aí, deixa eu ativar aqui! E pronto, seres humanos! Os meus poderes estão ativos! E aqui tem um bandido querendo me enfrentar! Toma essa, seu bandido! E vocês tomem essa daqui também! Uou! Olha só! Esses bandidos querendo enfrentar aí a boneca aqui do round 6! Uou! Será que eu vou conseguir nocautear ele? Toma essa! É, aqueles lá estão todos juntos, ó! Toma! Toma! Esse aqui veio me bater! Você tá de brincadeira comigo, amigão! Ih! Eu meti o pé! Eu saí voando! Que loucura é essa! Eu prendi uma corda! Eu tinha prendido uma corda no céu! Eu acabei caindo! Que loucura! Esses poderes dessa boneca, véi! Olha só, seres humanos! Uou! Que incrível! Nós estamos nocauteando aí todos os bandidos malvados! Vem aqui! Cadê o outro bandido? Ah, você está aí! Vem aqui! Ah, volte aqui! Ih! O bandido quer fugir! Vem! Uou! A gente tá devorando o bandido malvado! A boneca é muito perigosa e poderosa, seres humanos! Olha só os nossos super poderes! Que da hora! Eu não estou nem acreditando que eu tenho os poderes tão legais, seres humanos! E eu passei aqui por cima do presídio e o pessoal não gostou muito de eu ter vindo parar aqui! Mas não tem problema! Já saímos ali do presídio e continuamos soltando aqui a nossa corda que é presa diretamente no céu! E vamos procurar mais alguns bandidos porque a boneca tá com fome e ela se alimenta dos bandidos malvados! Esses super poderes aqui são tenebrosos, seres humanos! Eu não tô nem acreditando que a gente se transformou nesse monstro monstruoso aqui e tem os poderes muito sinistros! Agora vamos atrás de alguns bandidos! E acabamos de encontrar mais bandidos malvados e eles estão por aqui... Ué? Ah, estão aqui embaixo! Olá, seus bandidos! Vem aqui, seu bandido do mal! Que eu estou cheia de fome! Eu sou uma boneca muito esfomeada! E os bandidos são minha refeição porque eles são muito malvados! Toma essa! Eu consigo jogar um negócio nos bandidos! Olha! Uou! Toma! Ih! Alguns bandidos conseguem desviar! Toma essa, seu bandido! E você também! Esses são os poderes dessa boneca! Que loucura! É essa, seres humanos! Nossa! Que da hora! Que da hora! Olha! A gente consegue jogar algumas coisas aí nos bandidos pra nocautear eles! Vem aqui! Ih! O bandido conseguiu fugir! Nossa, esses aqui que batem na gente! Toma! Essa daqui! E mais essa! E essa outra aqui! Cadê o outro bandido? Os bandidos estão tentando fugir! Mas eles não vão conseguir! Cadê ele? Oh! Ele tá ali em cima! Ah! Toma essa! E mais essa daqui! Deixa eu subir aqui! Agora você vai ver! Uou! Bom, seres humanos! Já enfrentamos bandidos suficientes! Agora vamos testar os superpoderes! Pra testar esses poderes eu vou lá pras montanhas pra mostrar tudo pra vocês sem machucar nenhuma pessoa inocente! Vamos aqui! Perfeito! Agora vamos começar com esse ataque aqui que joga espinhos pros lados! Olha! Uou! Que sinistro esses poderes da boneca, seres humanos! O Dami Tukuzita está extremamente apavorado com esses poderes muito tenebrosos dessa boneca aqui, ó! Agora vamos ver esse outro aqui! Até agora só consegui fazer esse ali! Acho que esse outro aqui só funciona em carros ou pessoas e nós explodimos o carro! E a gente salvou a tia aqui! Vamos largar ela! Pronto! É que a gente tinha explodido o carro dela, né? Aí a gente acabou tirando a tia inocente pra ela não queimar dentro do carro! O outro poder é esse aqui das teias! E tem aquele de devorar os bandidões do mal! Os poderes dessa boneca aqui são realmente muito incríveis, seres humanos! Só que tá acontecendo algo estranho! Eu acho que eu estou perdendo os super poderes! E é, seres humanos! Os meus poderes acabaram! E eu voltei a ser o ET Dami Tukuzita! E eu não tenho poderes nenhum! É... Foi muito legal poder testar os poderes dessa boneca malvada lá do jogo Round 6! Ela tem os poderes muito da hora! Mas infelizmente já acabou! Se você aí curtiu muito esse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, clica no sininho! E agora mesmo, você aí ser humano legal, clica em algum desses outros videozinhos!